O Uruguai apresentou a agenda oficial da 16ª Cúpula das Mercocidades, que vai ser realizada entre os dias 30 de novembro e 2 de dezembro. As autoridades uruguaias realizaram a abertura das oficinas sobre inovação e coesão social. O lema da cúpula é Cidadania Mercosul, livre circulação de pessoas, um direito fundamental. Representantes de mais de 250 cidades da América do Sul vão participar do evento para tratar de temas como o desenvolvimento regional e a integração. Isto demonstra a boa vontade daqueles que fazem parte do Mercosul, não só como países membros, mas também os associados, e em muitos casos o continente em si, ou a América Latina, porque alguns estão fora do continente e eles têm como vocação aprofundar a unidade latino-americana. E eles têm como vocação para aprofundar a unidade latino-americana.